Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que impedia novas contratações de financiamentos subsidiados pelo Banco do Brasil, destinados a produtores rurais do ramo da avicultura. O ministro Humberto Martins ressaltou que, ao interromper as novas contratações no regime existente, a liminar do tribunal colocou em risco a atividade agrária, sendo necessário suspendê-la até o trânsito em julgado da ação, que questiona as regras desse tipo de financiamento subsidiado. E a terceira turma decidiu que o valor existente em Previdência Complementar Aberta, nas modalidades PGBL e VGBL, deve ser partilhado na separação do casal. O voto que prevaleceu foi da ministra Nancy Andrigui. Ela destacou que o regime de Previdência Privada Aberta é distinto da Previdência Fechada e que o hipotético tratamento diferenciado entre os investimentos realizados em Previdência Privada Complementar Aberta, que são incomunicáveis, e os demais investimentos comunicáveis, possuiria uma significativa aptidão para gerar profundas distorções no regime de bens do casamento, uma vez que bastaria ao investidor direcionar seus aportes para essa modalidade para frustrar a divisão com o cônjuge. E em outra decisão, a sexta turma aplicou o princípio da insignificância e trancou a ação penal contra um homem acusado de estelionato por vender duas passagens de metrô em São Paulo por preço abaixo da tarifa. A relatora-ministra Laurita Vaz explicou que o princípio da insignificância ou da bagatela é utilizado quando se evidencia que o bem jurídico tutelado sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. A ministra lembrou que a incidência do princípio deve observar as particularidades do caso concreto, a fim de verificar se há necessidade da utilização do direito penal como resposta estatal. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!